E aí Vou bater na arma, vou bater na arma, não atira não Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros Desce um aí que eu vou pegar os outros